Quem tem 30 anos de mercado, 30 anos ensinando, pode te dar a oportunidade de recuperar o tempo perdido. Olha, aqui no NX Santo Inês, eles estão te esperando para oferecer para você cursos semestrais, certo, Jalma? Primeiro vamos falar do curso de processamento de dados. O que você vai aprender aqui? PowerPoint, Excel, básico... Word. Do básico? Desde o início até o mais importante. E não importa a idade? Não, não importa a idade. Quanto é a mensalidade? R$ 195. R$ 195 para você, mas calma, tem promoção, viu? Você pode trazer o irmão, a prima, o sobrinho, pode trazer todo mundo para cá porque eles estão te esperando. Agora, para você que perdeu tempo, não teve tempo de estudar, ou não pôde estudar porque trabalhava demais, isso acontece muito, né? Eles estão oferecendo a opção para você estudar, para você recuperar esse tempo perdido. São os supletivos seriados. Como é que funciona? Tanto de primeiro grau quanto de segundo grau. Já todo apostilado? Todinho apostilado. É mesmo? O primeiro grau... A partir de que idade? A partir de 13 anos. E o segundo? O segundo grau a partir de 16 anos e meio. Quanto é que você vai pagar por mês, mensalidade? R$ 300,00? Não, calma. R$ 150,00 para você recuperar todo o tempo perdido vale muito a pena. Agora, tem promoção para o shop tour? Tem. Como é que funciona? Como nós estamos com a mudança de sede, nós vamos dar como promoção, dar um desconto de 10% da mensalidade. 10% da mensalidade. Se o aluno trabalhar numa empresa que for conveniada com o ENEAC ou um sindicato, tem mais... Mais 5% de desconto. Olha, promoção para você recuperar o tempo perdido. O que você está esperando? Tem mais, tem um seguro também educacional. O seguro educacional, ele cobre o falecimento da pessoa que é responsável pelo pagamento da mensalidade. Ou perda de emprego. Até o final do curso. Ou então até a perda de emprego. Durante? Durante 3 meses o aluno estuda de graça. Eles estão te esperando aqui de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no sábado das 9h às 13h, na rua Silva Jardim 67, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone é o 4335-4949, 4335-1572. Recupere o tempo perdido. E o ENEAC satileiro, certo? Claro, tem.